Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico vídeo de Zombies no Black Ops 3. A minha companhia, como não poderia deixar de ser, estão os malucos dos SDC. Os Yassilv! Como é que é, pessoal? Vamos embora, arrebentar a cabeça dos Zombies. Zezez, está também o maluco do Crazy. Boas, pessoal, boas. E o Grandmaster? Então, pelo menos. Bora, vamos embora, Zoxx. Arranca isso, a fundo. Vamos arrancar, mas a fundo. Zezez, no último episódio, se não me engano, ficámos aqui em nível 10, não é, Zez? Funda 10, já. Zezez, só que agora esqueça, Zezez, o Crazy está cheio de bebê-me de truques. Está cheio de chito, o gajo que foi a ver vídeos ao YouTube. Esquece. Não, não, o gajo não sabe tudo que eu esqueço, mas nincei duas ou três coisas e depois não tenho ideia. Ah, eu vi logo que era como... Ah, eu vi até o fone, mas eu me esqueço, talvez que eu tenho uma memória aqui. É, tem uma memória muito pequenina, não é? Um bocado das semelhas, não é? É, este o gajo tem que ser devagarinho, mano. Já, já. O boss só faltava um olho, mano. Zezez, a cena está complicada. Já vai ser a terceira tentativa tentarmos passar o nível 10. Mas já temos aí umas técnicas bacanas. Só não nos coordenámos. É a equipa a defender as nossas costas. É só isso que está a faltar. A gente ainda... As armas que o gajo tinha ali, mano. Se o gajo já tinha morrido para o boss, se o gajo já estava ali atrás, com a onda esquerda. Mas o gajo tinha que fazer os objetivos, não pode estar sempre para aguentar as ondas. Bom, deixa eu lá fazer isto. Ah, abri a porta já. Outro mapa de... Outro mapa de zombies de Season Pass é que o objetivo é só aguentar as ondas. Abra aqui esta, depois a próxima. Sim. Abra esta a primeira. Olha, ele está cá, ele está cá. Ai, piruço, tem que ser para dar rápido para apanhar, mano. Tem que ser para dar rápido para apanhar, mano. Não tem nada de mim. Vou abrir aqui. Tá, já está aberto aqui, Zé. Onde é que era a outra? Ah, abri isto aqui. Ui, já não fui a tempo. Já não fui a tempo. Já, já não fui a tempo. E era importante. Abre-se a seguir, abre-se a seguir. Vem por todo lado, mano. Ah, o outro não. Era a gente. E depois a mão que espalha-se toda. Olha, temos aqui MaxM. Tá bom. Ai, Zé, é muito cedo para apanhar já, Zé. Ele não tem que ser para a próxima ronda, é? É igual. É igual a Mijero aí. Tá aí, MaxM. Vamos apanhar aqui as bruxas. Eu estou com o mágico. Quando estiverem prontos, avisem. Ou já apanharam o MaxM. Já apanharam o MaxM. Quem é que apanhou? Estava aqui. Não apanhei. É que são as bruxas. Ah, então desapareceu. Olha, está aqui um Fumbi Gator. É umas bruxas. Falei a todos como eu bruxo. O que é isso? Bruxa já? É eu que apanharam a caixa que saí da grama. Ah, meu Deus. Não, mano. Sério? Ah, foi. É só duas. Ah, é só duas. Olha, está aqui emo, velho. Está aqui emo. Um guás pode fazer aquele ritual. E ainda ninguém apanhou porque não. Um guás de comprar todas as shotguns agora, consegue fazer o ritual agora no início. Porque eles são fraquinhos, as bruxas. Ah, yeah. Um guás tinha que comprar todas as shotguns para desaparecer. Para desaparecer. E eu estou dizendo, um guás apanhando agora as shotguns. Um guás consegue fazer o ritual porque eles são fraquinhos, caramba. Isso é uma coisa que nunca fizemos. Tem que ter um ritual. O ritual é o quê, mano? O ritual é o quê? 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 Mas aqui é lá na... Lai em baixo? Aqui em cima. Aqui em cima tem um ritual. Ah, ok. Então vamos lá. Vamos embora. Vamos. Eu tenho um pistol de Triberto. Bora. Mas não vai de ar que é bruxa. Não vais conseguir. Ah, tu não queres que vá com a tua arma, Zé? Ok, shotgun. Ah, tu mas vais buscar o monstro, Zé? Sim, shotgun. Não precisa de andar com o monstro, anda. Vamos. Bora, bora de shotgun, sigam. É uma cumba. Vai fazer uma cumba. Alu, 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 alu. Já vou darmos o plano. Alu, alu, alu. Alu, alu, alu. Alu, 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 alu. Ó, alu, alu. Alu, alu. Ai caramba. Olha, olha. Isto é só um tiro. As bruxas é só um tiro. Só te ganem. Ai, eu aconvoca a garganta. Olha o garganta no meio. Olha o garganta no meio, da cena. Precisa ir antes de parar, mano. Vem as cajas ai no meio, mano. Ui, acabo. Foi? Já foi? Já acabou, agora vais apanhar aqui no outro. Porque eu tenho um ato de calma, tá tão preciso. Ah, deixava-as o Rick apanhar para ver. Não, mostra nada. Não, não te mostra nada. O que é que apanharam aí? Foi uma coisa, mas não aparece desenho nenhum. Então entretanto já fizemos aqui um ritual, é isso? É. E tem mais para fazer, e isto fazes bloqueando portes. Olha lá, então o que é que vamos fazer agora? É ir buscar o monstro e abrir a outra porta, não é? Não gosto de ir até para o jogo de novo, mas já se pode fazer. Já se pode abrir este, não? Tem que abrir a outra porta. Olha aqui para a ceboira, outra cozinha não tinha a ver isto. Onde? Onde é? Olha aqui para a ceboira. Onde é que tu estás? Não sei, mas está aqui para a ceboira, é que está para vir para aqui. Ah, mas onde é que cai, caramba? Ah, tem aqui uma coisa para a ceboira. Está ali, está ali. Deve ser para fugir, João Carago. Isto deve dar de longe, estás a saber? Pois há um milhão. É para ser mais rápido. Eu vou já fazer esta cena aqui, Zé. É onde? É aqui, não é? É isto aqui, isto é para apanhar ou não? Peguei. É aqui, já. Vamos ver aqui. Ah, não dá. Ah, fica a minha vista. Não dá, não dá. A gente usamos agora. Dá, dá, olha. Ok, ok. É só uma vez a ricação? Está aqui a casa, Zé. É essa aí em cima? É só uma? Está feita e tal. É essa aí ou não é? Não é, é speedcola. Não é, é speedcola. Dá para a gente tentar. Olha, eles já vendem a homens. Olha o que é que eu abri ali em cima, mano. Eu abri ali uma cena para o que é, velho. Opa, alguém cabra aí. Olha, tem a shotgun. Já tirei. Tem aqui a shotgun. Deixa eu matar a faca, Zé. Olha, o que é isto? Desbloqueei aqui uma... Uma coisa para cá. Tem a shotgun do cowboy, hein? Agora eu faço... Abri uma vez só a caixa e... Não dá para fechar, né? Zé, onde é que vocês estão? Faz favor. Na caixa. 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 Está aí? No rio? Para aqui, não. Para cá. Não tem papel, não. Eu estou farto de abrir portas e torrar. Tem que matar a bicho. Bicho. Onde é que há a parte do escudo? Tem para aqui. Acho que já vou conseguir. Não vai chegar aí. Falta de 50. 940. 940, mano. Sério, deixa eu matar um zongo. Deixa eu matar um zongo. Onde é que ele está? Está aqui um. Aqui um. Está aqui para fechar. Onde? 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 Aqui atrás. De trás. Dá uma picada. Dá uma picada, zé. Tá. Bora. O Jogarnal está naquela coisa, hein? Deixa eu ver. Não está vindo a pedaço. É melhor que uma coisa, é uma faro. Não gosto de equipar para o combo. Zé, onde é que está o Jogarnal? Brindado com uma arma linda. Linda, 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 linda. Está no combo aí. Está no combo aí. E aquela machine gun, né? Não é aí. Eu não é na machine, é outro. Está aí mais um, Vidas. Tirado. Anda para aqui. É para a gente enquanto falhar. Vamos ficar em interlates e vamos morrer. Vem pau. Bora, bora. Anda até com o Crazy. Até o Higgins não é fechado. A gente tem que ter aulas. Insta kill. Insta kill. A facada. Boa. Cadê? A facada. Poupa aí as balas. Estou dizendo que o Jogarnal para a gente ainda apetasse o pano que a gente fumasse. Foi para quem? É... Foi... Era, era aí. Era boa d'água. Era aqui que eu abri esta também. E tu abriste também. Passa o dinheiro. Sim, sim. Eu abri. Pois é que a gente subia para o médico. É esta aqui, não é? É, é, é. Posso abrir? Não posso? Pode. 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 Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não, não. Mas não vale a pena a gente ter brigado. Está aqui uma M8A7. Esta é a tribo. Aguenta-se aqui. Aguenta-se aqui. Ou aguenta-se no combo aí. É fácil de aguentar no combo. Posso abrir esta porta? Esta aqui. Mas não vale a pena ainda. É esta aí. Para ir ao Jagardal tem aqui, não é? É aqui, não é? Não temos dinheiro. Mas também podemos defender lá, queres. É mais fácil. Defendemos o comboio, meu. Então, basta até lá. Para os homens. Olha aqui. Estão para dentro de baixo. Faz as minhas posições. Olha aqui. Aqui tem a capa, Zé. Está vendo? Está vendo? Está vendo a capa. É, é, é. Fechei as janelas, mano. Isso dá papel, Zé. Em cima tens, Rick. Ah, os homens estavam aí. Tem dois lados. Eles olham para abrir aí. Tem ele aí e tem aqui a porta. Aquela coisa. As madeiras. Tem duas madeiras. Já. Há pequenininho abriram uma sem querer. Certeza. Olha, está aqui uma porta. Tem um fusível. Já abriram essa parte? Já estão lá no... Já estão lá no... É quase do fusível. Pegamos o fusível. Estão no tal spot já? Já, já, já. Sério? Não vou ligar a máquina. Espera. Mas não adianta que não sempre tinha... Mas já pode ligar agora. Já pode ligar agora. Já pode. Já pode. Já pode. Onde é que está a cena do Beast? É, lá de esquerda. Está com a tensão por causa dos fusíveis e isso. Tirei a capa prometida. Agora precisamos de dois e meio. Ui. Agora é uns coisem. As abelhas, né? Ou não? É. Vou deixar aqui todas. Vem mais cheias de fabricas. Dá uma volta. Bora, 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 bora. Cuidado, estamos aqui fechados, mano. Ui. E aqui vai mover que é um stand, mano. Vai mover que é um stand. Não. Nem tocam os dois. Estou só pegando. Estou pegando é o melhor. E quando há quem deixa os fusíveis para dar revolver é apanhar o... Estou aqui a... O ataque o Uzi acabou de falso. Fácil de ir, vai. Não, não, não. Vou apanhar o monstro. Cujos homens não te atacam. Não, Zé. Estes malucos? Estes bichos, eu vi. Era um começo? Não. A gente esquece. Quando estamos com o desemputo normalmente aqui que eu um pico ao fio. Está aqui, está aqui. Eu não botei. Ora, mags, hein, mano. Vai lá, boa. Dá para a gente aguentar aqui. Dá para a gente aguentar, ah? Eu acho que sim, vá. Faça um... Faça um homenquinho. Deixa eu me tratar aqui do coisa. Eu trato aqui da... Atenção que a próxima é aquela situação do vosso. O vosso... O vosso aparece a que nível? A oitava. Hã? É a seguir desta. Quem é que olha essa parte vermelha aí, é? Zé, eu tenho quase que a ponta Garnalto. Eu estou a ouvir a parte vermelha. Ok. Eu vejo esta aqui. Está aqui. Está aqui. Eu tenho aqui uma boa. Aguenta, aguenta. 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 Porque as escolas de homens morriam. Não é mesmo? A merda do poeta já teve... Olha o martelo, Zé. Apanha, apanha. Isto é para arranjar as coisas. Aguenta. Alguém está tentando ajudar-nos? Tenho já para o Jagnalto, Zé. Olha desapareceu a cena do Kablo. Ah, não apanhas-te ou não? Jagnalto já. Ah, logo tem o botão de A de apanhei isso. Se calhar, se já temos o Jagnalto, a seguir aparece o boss, zarpamos daqui, não? Pode também tentar matar o boss, Zé. Não ligaste a cena aqui e estamos presos. Não ligaste a cena aqui e estamos presos. Não ligaste a cena. É agora o boss, Zé. Não ligaste a cena e estamos presos, Krogeri. Não ligaste a cena e estamos presos, Krogeri. Apanha o Kroger, então. Então vamos embora. Vamos para recuperar. Olha, o Sil já usou a cena que a pronúncia já... Ah, e se usavas isso era no boss, o Sil? Não, tive que usar para abrir a porta, não estávamos presos. Olha o boss, olha o boss, olha o boss. Deixa-o aqui. Está aí, está aí. Ah, sério? Já foi, já foi o olho, já foi o olho. Ui, está a grande confusão aí, já, mano. Depois eu vou passar os abaietes. Está aqui um guardo abaietes. Ui, ui, ui. Ei, eu vou ver, mano. A sério, vocês vêm sempre pós-louraques, mano. Come on, Zé. Deixa eu ir dentro de sítio. A gente vai sempre pós-louraques, mano. Ele veio atrás de mim, ele veio atrás de mim, com, 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 com. É preferível que quase voltarmos ao princípio do mapa, que a gente já conhece, mano. É onde eu estou, para aguentar isto. Eu vou ver se consigo pegar. Vai, aguenta, aguenta, eu vou levar vocês. Eu não queria perder, era as armas, mas já. Eu estou aqui no meio destes pontos, a safar, mozes. Eu já vou, Henrique. Ok, ok, dá-me vida, dá-me vida, dá-me vida. Isso era bacana, mano. Dá-me vida. Está aqui a velha e o caralho. Agora tenho aqui o boss. Ui, deve estar mesmo quase a bater o pau, não? Está tudo no chão. E bem, Crazy, bem jogado. Zez, vai o boss para vocês, cuidado. Ai, Zez, a sério, mano. Eu ainda aguentei aqui um bocadinho. Porra, puta puta da caçadeira, mano. Ui, ui, ui. Eu estou sozinho, a mim conseguem dar vida, Zez. Vem cá. O Lone. O Lone. O Lone. O Lone. É o boss. Leva-o, leva-o. Calma, calma, Zez. Atrás de mim. Dá-me dispara para trás de mim. Ai, Zez. Come on. Calma, calma. Os homens ainda estão a ver o big boss. Isso foi um pouco mais perto do que eu gostaria. Está atrás de mim, filho. Está onde o gajo? Desceu para trás de mim. Não vejo. Deixa abrir o olho. Olha o olho, olha o olho. Onde é que tu quiseres? Sabes que ir para um sítio bacana. Depois a gente vai soltar lá. Aqui, por causa das pontes, Consegues andar para um lado e para outro. É, mas eles vêm de todo o lado, mano. Vêm de todo o lado, mas tens bem espaço. O que gostaria era ir à caixa, mano. O que gostaria era ir à caixa agora. Como é que era a caixa? E agora aquelas bolas, não é? É. Vamos subir. Vamos subir. Do comboio. Do comboio. Do comboio. 2 aqui, 2 aqui e 2 lá em cima. Elas só vêm para quem as bolas? Nae. Sim, mas os zombies? Bora, 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 bora. Não, agora só vêm baulas. Vocês teham jogado no canto existe que a gente pode arrebentar funciona porque não há problema no nível. Ah, o power. Estou assuro, já. Não tens o jogo no canto? Tenho, tenho, mas tô assuro. Não pode arrebentar 4 com uma vez. Já tenho 2 juggernautas, eu não. Não apanharam-te? Então deixa a conta. Não é maluco. Eu estes uma bola. Isto é um pichu, Ana, Zé? Sei lá o que é que são, mano. É uma cena diabólica, Zé. Olha os caras agora, Silvio. Olha os caras agora. É o onde, Zé? Anda, anda! Vem, vem, vem! Vem atrás de nós! Vem, vem, vem atrás de nós! É aqui! É emo! Anda, né? O que é que eu tenho que shot-gun, querão? Zé, quando for a emo deixei a malta carregar há anos, mano. Onde é que é... Zé, tive que apanhar que é para me vir e mora. Zé, estamos a décima ronda. Esta é a ronda decisiva. Zé, apanhar um pouco de boi. Anda para trás, vamos para trás. Vamos para trás, vamos para trás, porque a gente está aqui. Vamos ver o lado. É onde, Zé? É boa? É boa? Eu não sei se não será melhor o... Já estão aqui. Já estão aqui. Olha, olha, está cheio deles aqui, mano. A sério? Vocês deixam-me sermos sozinhos, mano. Os amigos do caralho desses caras. Tem duas janelas aqui, tem duas janelas. Tem duas janelas. Não vai. Eu estou ouvindo aqui uma... Você vai ver essa janela? Eu estou ouvindo esta. Eu estou ouvindo esta. Qualquer coisa até de um aflito, eu vou combater. Maximo lá fora, Zé. Maximo lá fora, Zé. Não, não, não. Calma, a gente vai apanhar. Mas a shotgun é a mesma boa, aquela do Robin dos Bosques. Eu quero você. Aquela coisa em que esmergou aí. É muito chato. Já apanharaste, Zé? Vou entrar, vou entrar aqui, Zé. Vou entrar, vou entrar aqui, Zé. Espera aí. Espera aí. Está aqui no céu. Calma. O Homem vai desaparecer, ah. O Homem vai desaparecer. O Homem vai desaparecer. Sai daí, sai daí, master. O Homem vai desaparecer, Zé. Eu ia apanhar aqui, Zé. Como é que sai, meu Zé? Já que apareceu. Já que apareceu. Já que apareceu. Não apanharam quando quiseram tempo, agora foda-me. Não há tempo, Zé. Ainda preciso morrer por causa disso. Calma, Zé. Calma. Vim ter apanhado louca para sair. Tá. Tinha morrinho. E depois aconteceu o que aconteceu. O Homem não bloqueias, master. Não bloqueias. Chega para lá, master. Querem guardar o maca. Calma, agora foda-se. Calma. Não, não, não deixe eu morrer. Deem em cover, cover, cover. Mata do chão. Alma ele. Está? Está, está, está. Está, está, está. Aqui não é muito bom. Aqui não é muito bom. Tens que ir buscar o Jogarnata, ou... Cris. Já está. Cris, eu acho que ali não é um bom sítio. Pá, vamos à caixa, se calhar, mano. Sei lá, mano. Sei lá o que é pois fazer. Andem juntos, mano. Olha, está aí os homens já para caralho. A caixa comboi. A caixa comboi aqui é muito bom. 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 Bora, 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 bora. Agora nós temos que ficar cá. Ui, ui, ui. O que é aquilo? Monstro outra vez? Vem o monstro outra vez, mano. Venha para o comboi. Bora, bora, bora. Mas tem que ser já, tem que ser já. Ui, salta o olho. Não está aqui, Zé. Onde está? Onde está? Oh, meu Deus. É só fugirem, é só fugirem. É disparar para o olho. Vocês têm o cu. Calma. Ele não abre o olho, mano. Ele não abre o olho. Ele abre, ele abre. Dá-lhe vida. Dá-lhe vida. Dá-lhe vida que eu vou pintando o gajo. Eu vou pintando o gajo. Pinta, pinta o gajo. Não dá, não dá. Não dá para dar-lhe vida. Ah, mas aqui dá-me aqui. Dá-me, dá-me. Ele abre o lado. Ah, Zé. E sabes o que é que foi? Eu não quis ir para o vosso lado porque eu tinha atirado para aí duas guardadas e morrei com as minhas próprias guardadas. Zés, mas passámos por um nível, mas passámos. Zés, mas já perceberam que já temos uma certa técnica. Já não é aquela confusão do princípio. Ok, pode não ser a melhor técnica para conseguirmos passar isto, mas já temos uma certa técnica. O que é que vocês falam aí nos comentários? Digam-lhe dicas para a gente fazer titulares. Zés, mas deixa-lhe do comboio fugir ao monstro. Eu só morri porque aquele baixa encostado ao comboio e salta-se por cima dos braços do monstro. Ele não faz nada. Sim, o monstro. O problema é que os próprios colegas bloqueiam. Já, já. Os próprios colegas e não só. As minhas garnadas é que me lixaram. Bom. De exato. Espero que vocês tenham gostado mais de um fantástico gameplay. Trouxemos novidades. Fiquem atentos. Vamos continuar a mandar. À medida que formos passando o nível do episódio anterior, vamos trazendo. Agora, espera bem. Não trazer mais o episódio a passar só o nível. Zé, o próximo temos que passar mais, não é? Zocas. Likes é maravilhoso. Não se esqueçam. Adicione aos favoritos. Comentários com ajudas. Também é muito importante. Que há uma malta de vocês que se calhar já está mais avançada que nós. E vemos no próximo episódio. Ok? Com vocês é rico fazeres. Na companhia do Seals. Do Crazy. Do Master. Até à próxima. E fui. Obrigado. Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo. e olha que te vais continuar a divertir. Tchau. Tchau.